Eu te busco, eu te busco, com fogo meu, meu coração. Eu te busco, eu te busco, eu te busco, recebe em mim. Eu te busco, eu te busco, eu te busco, eu te busco. Eu, se não a ti Deus, você é a porção que sostiene minha vida Senhor, só você, refugio de meu coração Meu Deus, bajo tus alas, estou seguro A quem tenho eu, Senhor? Atrae-me a ti Não me deixe ir O rindo todo uma vez mais A cambio de tua amistade Eu te anhelo a ti Solamente a ti Pois ninguém mais em tua vida Me abraçará tanto Sobre nós Nosotros, según esperamos em ti Se a tua benevolência Sobre os povos Según esperamos em ti Esperamos em ti Em tua amor e em tua bondade Esperamos em ti Por amor de tu nome Sálvanos Por amor de tu nome Sálvanos Lléname de ti Lléname 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 de tu poder Lléname Lléname Toda minha alma Hoy, Jesus Hoy, Jesus Te necesito Te necesito Lléname 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 Te necesito Lléname Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Aleluia, que o Senhor reina hoje com poder. Aleluia, Santo, Santo. Nuestro Deus é poderoso. Vino a adorar, vino a adorar. Porque é Santo, Santo. Nuestro Deus é poderoso. Vino a adorar, vino a adorar. Vino a adorar, vino a adorar. Vino a adorar, vino a adorar. Father, You're all I need. Vino a adorar. Vino a adorar, vino a adorar. Vino a adorar, vino a adorar. Vino a adorar. Vino a adorar. Vino a adorar.